E olha, deve ser velado hoje à tarde o homem de 34 anos que morreu afogado na Prainha da Orla em Presidente Epitácio. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava nadando na noite de ontem, quando ultrapassou a área de segurança e não conseguiu mais voltar. Ele gritou por socorro e outros banhistas chamaram os bombeiros. O homem chegou a ser levado para a Santa Casa de Presidente Epitácio, mas não resistiu e acabou morrendo. Então realmente é um alerta que fica para você aí de casa. Coloca aqui para mim, Fabão, as imagens desse trecho aí da prainha. Tem essas boias, são boias sinalizadoras, pessoal. Isso daqui não está de enfeite, foi colocado aí por quê? Porque é até o local onde a pessoa tem pé, onde ela consegue realmente seguir, continuar nadando, curtindo a água desse trecho. Por isso que é importante respeitar. Tem muita gente que torce o nariz, seja na praia ou seja em prainhas aqui da região, por exemplo. As pessoas torcem o nariz e não querem respeitar a sinalização. Muitas vezes não querem, então, aproveitar também para respeitar a orientação dos bombeiros. E tem um segundo ponto, né? Que a minha diretora muito bem apontou aqui no meu ouvido. Depois das boias, tem a questão da correnteza, que fica ainda maior. Em muitos trechos, ali tem quedas bruscas por conta do caminhar ali pelo rio. Ou seja, é uma série de fatores que fazem com que o local fique perigoso, então fique proibido para que a pessoa nadhe. Então, quem está em casa, são várias prainhas da região. Vamos ter consciência, vamos tomar cuidado para que você não seja a próxima vítima.